O vírus da AIDS não evolui, ele simplesmente se adapta, ele sofre mutações. Fala galera, aqui é o Matheus do canal Criacionista X e vamos continuar essa série refutando as teorias da evolução e refutando o darwinismo. E outro argumento que é muito utilizado para validar a teoria da evolução, qualquer teoria da evolução ou o darwinismo, é o argumento de que o vírus da AIDS, ele evolui e ele sofre mutações conforme toma antibiótico, conforme a pessoa que tem o vírus toma antibiótico para se tornar resistente àquilo, mas assim como o vídeo anterior nós falamos dos bicos de tentilhão, que ele sofre adaptações, mas não evolui, a mesma coisa acontece com o vírus da AIDS. O vírus da AIDS ele não evolui, ele simplesmente se adapta, ele sofre mutações porque deram antibióticos para a pessoa e ela pega, o vírus que está nela se adapta àqueles antibióticos e se torna resistente a eles, mas quando é retirado o antibiótico, ele volta a ser o que ele era e se você der o mesmo antibiótico para ele, ele vai voltar a sofrer dano com aquele antibiótico. Ou seja, ele não evoluiu, mas ele sofreu uma adaptação. Assim como eu dei um exemplo no vídeo anterior, de que se você trabalha num trabalho braçal, provavelmente vai gerar calos na sua mão, isso é uma adaptação da sua mão àquilo que você está fazendo, mas quando você para de trabalhar, a sua mão não fica com aqueles calos para sempre, sua mão não se torna outra coisa, não se torna, por exemplo, a inchada, já que você precisa fazer aquele tipo de serviço. E pessoal, o vídeo de hoje já é isso, eu quero que você comente aí o que você está achando dessa série, deixe o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e veja a série inteira se você ainda não viu, porque está muito interessante e eu pretendo fazer muitos vídeos refutando tudo que é apresentado a favor da evolução ou do darwinismo. E é isso pessoal, valeu, tamo junto!